Um rapaz de 22 anos foi atropelado e morto a poucos metros de uma passarela de pedestres em Santo André, no ABC Paulista. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas abandonou o carro na mesma rua onde tudo aconteceu. E depois do acidente, ele se entregou à polícia. John Silva com a reportagem. Eric Santos Alves foi atropelado e morto em uma das principais avenidas de Santo André, no ABC Paulista. O jovem de apenas 22 anos trabalhava e, de acordo com a família, estava ansioso pelo aniversário de 23 anos no mês que vem. O jovem foi atropelado no momento em que tentava atravessar a via por essa cerca, que fica próximo desta passarela. Um trajeto que é muito comum para os moradores dessa região. Segundo testemunhas, o motorista que atropelou Eric estava em alta velocidade e não parou para prestar socorro. O condutor abandonou o veículo metros à frente e se entregou na delegacia. As marcas no carro dão dimensão da violência do atropelamento. O local do acidente é conhecido por outros casos de atropelamento. A passarela Tainá Teixeira da Silva é em homenagem a um adolescente de 16 anos que foi atropelada ao lado do noivo em 2011. Então você vê que triste coincidência. O jovem, justamente esse que mostramos na foto, morre bem embaixo da passarela que foi construída justamente para os moradores usarem a passarela porque já tinha terminado em acidente com morte nesse mesmo local antes. Foi investido dinheiro, mas eles não estavam usando e não usam com tanta frequência a passarela. Por exemplo, esse jovem não usou e acabou sendo atropelado por um carro de luxo. O motorista do carro, como sabia que o jovem morava ali próximo, ele abandonou o carro e fugiu. Mas depois se entregou à polícia para esclarecer o que tinha acontecido.